E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo estarei fazendo o unboxing do HD externo 4TB da Seagate. Então vamos agora para a especificação. Então, conforme eu comentei, é da marca Seagate. O modelo em questão é STIA400400. Nossa, é da cor preta, capacidade 4TB, a interface USB 3.0, mas ele também suporta USB 2.0. É lógico que eu recomendo utilizar USB 3.0, porque assim a taxa de transferência dos arquivos é bem mais rápida. Sistemas operacionais Windows, Windows 7, Windows Vista, XP ou posterior. Ou MacOS X1012 ou posterior. As dimensões estão aí. E acho que é isso. Vamos agora para o unboxing. E agora o unboxing do produto Seagate 4TB. Então, lembrando que isso aqui é um disco rígido, não é um SSD, é um HD. Eu comprei ele em janeiro de 2022, em meados de janeiro desse ano. Paguei na época R$ 687,00. Agora eu acho que está um pouco mais barato. Dá para encontrar em torno de R$ 650,00, R$ 660,00. Já com frete incluso. Eu comprei pelo site da Submarino. A entrega foi bem rápida. E se eu não me engano, para São Paulo, chegou em menos de dois dias. Então, foi bem rápido. Então, eu gostei. E aqui vocês podem ver as informações da caixa. Então, ele vem assim bem embalado. E, que nem eu comentei, é um HD externo, então é plug play. Ou seja, você plugou e ele já funciona. Então, não tem mistério. É simplesmente você plugar no computador, formatar ele e fazer as transferências. Assim como se fosse um pendrive da vida. Então, isso que eu gostei bastante. É uma coisa bem prática. E Seagate, vocês sabem que é uma marca assim bem conhecida na parte de HDs. Então, Seagate é bom. Se eu não me engano, acho que Seagate e tinha Western Digital também é bem reconhecida. Toshiba, eu não recomendo porque ultimamente eu tinha comprado um HD da Toshiba. E ele começou a falhar. Eu acho que foi dois, uns dois HDs que eu tive problema da Toshiba. Então, Toshiba eu não estou comprando mais, tá? Então, vocês podem ver aí o produto que vem. Acompanha o cabo de transferência mais os manuais. Então, esses são os manuais e algumas funcionalidades. Então, ele vem com esse Seagate, Recover, alguma coisa assim. Mas, pra mim, assim, não me interessa. Pra mim, eu só quero transferência de fazer os backup. Eu estava precisando de um HD, assim, com uma capacidade bem maior. Principalmente, um HD, ele proporciona isso. Maior tamanho. Pelo preço mais baixo. Porque se fosse um SSD, nessa capacidade, você vai acabar pagando, assim, quase o dobro ou triplo do preço, né? Tudo bem que você tenha velocidade, mas eu preferiria, tipo, para um backup. Como vocês sabem, eu, por ser youtuber, assim, eu tenho bastante gravação, eu tenho bastante vídeos. Então, eu gostaria de guardar, realizar um backup. Então, foi por conta disso que estava precisando de um HD externo para poder guardar os meus arquivos. E aqui, vocês podem ver o manual de instruções. É, tudo bem que está em China, né? Mas, tem outras partes que eu vou estar mostrando e que está em português. Então, tem as informações aí. Ah, não, isso aí está em espanhol, pera um pouco, deixou. Deixa eu ver onde que tem a parte de português. Então, está aí. As informações do manual. Mas, não tem nada demais, tá? Coisa assim que, tipo... Eu não leio o manual, sinceramente falando, tá? Então, aí está a parte dos manuais. E vamos abrir aqui o produto, o cabo. Então, é... O bom desse HD externo é que ele não requer uma alimentação, né? Ele já funciona bem com a própria alimentação do USB. Então, isso é uma das coisas que eu achei, assim, bem prático. Eu não... Eu tenho uns HDs, assim, gigantes, de quase 10GB, 8GB, em que requer a alimentação. Mas, como eu estava querendo, assim, uma coisa mais prática. Eu queria que ele funcionasse somente com a alimentação do USB, ok? Então, o cabo, vocês podem ver os detalhes. Se a outra ponta, né, do USB, é de cor azul, significa que é porque é USB 3.0, tá? E vamos abrir aqui o HD. Vocês podem ver os detalhes, o relevo. Eu achei, assim, bem bonito. É bem diferenciado. Então, esse aqui é o produto. Vocês podem ver, assim, ele tem um, assim, um leve relevo, tá? É bem leve. Eu achei bonito o design do produto. Aqui as informações. A parte da lateral. E a parte de cima. Lá na parte de cima, tem a parte de... Do... A marca. Na parte de cima, vocês podem ver que tem um tracinho, né? É onde tem o LED. É um LED azul. Que mostra que o HD, ele está fazendo a transferência de arquivos. Isso eu vou estar mostrando no... No finalzinho do vídeo. Eu fazendo uma transferência de arquivo. Então, a parte dessa lateral, assim, não tem nada demais. E aqui o... E aqui o... O conector, né? Para você colocar o cabo. Então, é bem fácil, gente. Não tem segredo. É só você conectar. É bem... Tranquilo. Conectou. Aí, outra ponta, você coloca no notebook. E já está funcionando. Então, já vou mostrar para vocês. Como fica no computador. Já, já. É bem bonito. Realmente, eu gostei. Já estou usando, assim, um bom tempo. Já faz uns dois meses. E está funcionando muito bem. Então, aqui é a tela do meu computador. Eu já pluguei. Vocês podem ver que houve o reconhecimento. Lá na parte inferior. Então, ele reconheceu o produto. Aí, eu vou aqui no meu computador. E esse aqui já é o drive. Então, eu vou formatar ele. Para o primeiro uso. Então, você aperta o botão direito do mouse. Opa! Esses são os arquivos que vêm, né? Mas, para mim, assim, não interessa esses arquivos para mim, né? Então, eu vou formatar ele para o primeiro uso. Formatação rápida. Bem rápida, bem tranquila. Concluído. Você fecha. Aí, eu deixo o renomear ele para... E está pronto. É como se fosse um pendrive. É só você copiar e colar os arquivos que você queira fazer de backup. Então, como é 3.0, a velocidade de transferência também é bem rápida. Então, eu já vou mostrar assim, já já, a parte do HD funcionando. Olha o LED em azul. Ele vai estar brilhando conforme você faz a transferência de arquivo, tá? É, apenas pluguei aqui no meu notebook. Eu acredito que o preço está bom, né? Eu acredito que o preço está justo, pelo que eu paguei, de 680, mais ou menos 690 reais. Velocidade de transferência também está bom, né? Velocidade de transferência também está bom, né? Por um HD, né? Velocidade de transferência usando assim como base um USB 3.0. E ele está funcionando muito bem. Eu gosto também, é uma marca assim, bem reconhecida. Essa é a Gate de HD. Então, no geral, gente, eu recomendo o produto. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like ou dislike. Comente, compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu!